É gente, agora todo dia o Snyder tá batendo ponto pra virar Trading Topics. Hum, 14 horas, vou virar Trading Topics. E assim, né, repetindo, eu acho que a quarta vez ao longo da semana, ele virou Trading Topics divulgando mais um teaser da Liga da Justiça Snyder Cut. E como de costume, o Marcel me mandou o link, eu ainda não vi nada, e a gente vai reagir junto aqui. E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando aquele bate like e bate comentário sobre o que vocês estão esperando, né, desse Liga da Justiça Snyder Cut. Porque olha, depois de ontem, eu acho que o hype começou a acender pra várias pessoas. E a partir de agora, só vai aumentar. Então, vamos pra reação do segundo teaser do Snyder Cut. Play. Em dois dias. Pro trailer. Liga da Justiça, caminhando. Darkseid! Batman! Flash! Caraca, vai ser só isso, né? Ah, de novo! Ele fez isso de propósito. Snyder, Snyder. Ah, eu tenho que ver isso aqui de novo. Aqui, ó, vamos dar zoom nesse Darkseid. Oh yeah, Darkseid, yes. Uma pena que esses vídeos do Twitter, né, a qualidade fica totalmente comprimida, a gente nem consegue dar um zoom direito. Caraca, esse Darkseid tá a fuder, hein? Eu sei que muita gente deve estar reclamando nesse momento, né, do CGI, não sei o quê. Mas, cara, eu acho que é isso aí. Melhor do que isso, sem usar efeito prático, eu acho que é impossível. E assim, ó, vamos analisar cena por cena desse teaser. Que são, tipo, quatro cenas, mas tudo bem. Começamos com essa imagem da Liga da Justiça, que com certeza é quase emblemático a presença dela aqui. Porque, se eu não me engano, esse frame aí foi a primeira imagem oficial da Liga da Justiça. Eu me lembro claramente que quando essa primeira imagem foi divulgada, todo mundo surtou. O negócio foi incrível. E assim, se eu não me engano, essa cena apareceu no corte original da Liga da Justiça do filme. No filme original, isso daí é logo antes da Liga fazer o seu assalto na base lá do Lobo da Esté. E logo depois, a gente tem essa cena de um futuro pós-apocalíptico. E aí, é uma cena completamente nova. Eu tô especulando que toda a cena do pesadelo do Batman aconteça numa única sequência longa. Sabe, uns 30, 40 minutos de pesadelo Nightmare, mostrando esses personagens, né, e mostrando as consequências desse mundo. E na cena seguinte, né, a gente tem o cara. O todo poderoso. O cara que você deve tremer. O Deus da antivida. O Darkseid. Darkseid é. E, gente, eu achei essa cena foda demais. É óbvio. A gente tá na jornada do Snyder Cut pra ver isso. Pra ver o Darkseid, pra ver o Superman com o uniforme preto, pra ver o que o Snyder vai aprontar ainda. Porque sabe o que é mais curioso? O filme tem 4 horas. O Snyder pode ficar postando trechinho de 15 segundos até o dia do filme, que ele ainda não vai revelar nem metade do filme dele. Agora, eu não espero que ele faça isso, né, porque eu ainda quero ter um monte de surpresa ao assistir o filme. Mas vamos comentar esse visual do Darkseid. Adorei que o símbolo ômega, né, tá com muito destaque no peito dele. Fazendo quase uma oposição clara ao Superman, né, que tem o símbolo S de esperança no peito. E o Darkseid, o símbolo ômega no peito. Ele tá com os olhos vermelhos, né, por causa da sanção ômega. E o Snyder também adora fazer um personagem caminhando com os olhos vermelhos. Um detalhezinho que eu achei bem legal é que ele não tem nada no braço, né. Parece que ele tá de regata, né, todo monstruoso, falando Que é exatamente a vibe que o Darkseid passa nos quadrinhos. Às vezes eles desenham o Darkseid com uma sombreira, mas eu acho mais legal quando ele tá com esse estilo regata com os braços sem nada. E eu também gostei da coesão, porque o Lobo da Estepe também tem uma armadura que parece ter várias camadas uma em cima da outra. E se vocês olharem pra essa armadura do Darkseid, principalmente ali na saia dele, vocês vão ver que tem exatamente o mesmo tipo de coisa, só que um é azul escuro e o outro é prateado. E ali na esquerda do vídeo, né, a gente tem o D-Sad, que é meio que o grande conselheiro, o feiticeiro, né, do Darkseid. A roupa dele praticamente grita, né, Oi, eu sou feiticeiro do mal! E assim, ó, quem que é a pessoa que tá na direita ali do vídeo? Olha, eu olhei, olhei de novo, e eu acho que é a vovó bondade. Claro, no vídeo não parece exatamente a vovó bondade, mas eu acho que é ela por causa da arma dela. É, eu tô olhando aqui várias fotos da vovó bondade, e nas HQs a arma dela é um pouquinho menor, mas ainda assim é um bastão. Então eu acho que é perto o suficiente, e eu acho que dá pra cravar aí que é a vovó bondade. E a presença dela até me surpreendeu, porque eu pensei que o Snyder não iria adaptar a vovó bondade, sabe, porque ela é meio quadrinho demais. Mas não, ele realmente colocou ela no filme. E eu acho isso bem legal, porque de fato o Dissat e a vovó bondade fazem parte desse exército Darkseid, assim como o Lobo da Estepe. Depois a gente tem uma cena muito rápida do Batman com aquela arma de apocalipse. Essa cena aí é completamente nova, porque no filme original isso acontece lá dentro da base do Lobo da Estepe. E aqui essa cena tá acontecendo no exterior. E assim, ó, a cena seguinte tá muito difícil de ver alguma coisa. Mas eu tô achando que essa é a cena que o Batman derruba o campo de proteção ali da base do Lobo da Estepe. E daí na cena seguinte, acho que é o maior mistério do trailer. O Flash correndo em direção a uma onda temporal distorcida. Na minha opinião, essa é a cena, né, que o Flash vai voltar no tempo. E daí Zack Snyder Justice League. É, daí termina. E bem, é o Zack Snyder, né, atacando de novo. É aquilo que eu falei ontem. O Zack Snyder todo dia vai ter alguma coisa pra postar. Porque, olha, se depender dele, ele tem um cronograma pra postar coisa até o dia 18 de março. Porque, pelo jeito, né, ele assumiu completamente a divulgação do filme. E ele tá matando essa no peito, né, e fazendo o que pode, né, pra aumentar o hype pro filme dele. Eu acho que ele viu, né, que as coisas dependem dele. E agora ele vai soltar as coisas e não tá nem aí de divulgar coisa demais. E eu entendo completamente. Até porque todas essas cenas que ele tá divulgando devem ser do trailer que ele vai divulgar domingo. E ele tá divulgando esses clipes de 15 segundos. Se ele divulgar um amanhã, no total vai ter uns 50 segundos que a gente já viu antes. Mas eu tô achando que o trailer vai ter de 2 a 3 minutos. E a minha sensação é que ele tá aguardando alguma coisa pro domingo. Pra ele ter divulgado ontem aquele Superman, hoje esse Darksider, é porque eu acho que domingo ele vai ter uma imagem mega thumbnail, assim, pra pegar todo mundo. Esse é o meu palpite de alguém que sempre tá acompanhando as novidades do Snyder. E bem, a gente chegou naquele momento, né, que o hype só vai crescendo. Eu realmente não esperava em ver o Darkseid nesse teaser, mas tô felizão em ver esse Darkseid e ver que tá bem legal. E assim, gente, só antes da gente terminar, eu queria convidar todos vocês pra participarem da nossa live sobre o Snyder Cut. Ela vai acontecer hoje, nessa sexta. Então, se você tá vendo esse vídeo no futuro, me desculpa, mas você perdeu. Na live, a gente vai falar absolutamente tudo sobre o Snyder Cut. Do teaser de ontem, do teaser de hoje e do trailer que deve sair domingo. Só lembrando que as lives da Batcaverna acontecem num outro canal. E o link do canal vai tá aqui nos comentários. E é isso, gente. Não deixem de comentar aqui no vídeo o que vocês acharam desse Darkseid. Tá demais! E essa foi a nossa reação ao novo teaser 2 do Zack Snyder Liga da Justiça. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixem aquele joinha. Inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau!